E olha só, nós temos lá em Barcelona, na Espanha, uma correspondente aqui do Cidade Verde Esporte, é a Patrícia Dominguez Soriano e todo mundo... Pô, uma correspondente na Espanha? Exatamente, por que não? Temos sim. Você vai conhecer agora quem é a Patrícia Dominguez Soriano. Meu encontro com ela, a nossa amizade começou em 2013. Confira a partir de agora. Uma jornalista espanhola vem chamando a atenção de todos. Eu falo da bela repórter catalã Patrícia Soriano, de 26 anos, do diário AS. Há quase um ano no país, ela fala da experiência que vem vivendo como correspondente. Eu vim, faz um ano, para cobrir todos os eventos que tem de futebol, agora relacionados com futebol, inclusive posso ficar até as Olimpíadas, eu não sei ainda. Mas assim, foi um câmbio muito grande, porque é muito diferente o Brasil da Espanha. Patrícia tem uma lembrança das mais bonitas do Brasil jogando a final contra a Espanha, na Copa das Confederações, que para ela foi de fundamental importância para a vitória da nossa seleção. Sei lá, também começou com o hino brasileiro, né? Começou com o hino do Brasil, você ficou arrepiada tocando o hino? Arrepiou! Eu arrepiei, na verdade, eu fiquei, já foi. Sabe, quando eles começaram a cantar todo mundo junto, com essa energia, com essa fé também, né? Então, foi difícil, eu acho que vai ser difícil também, mas vamos ver. Os espanhóis não cantam o hino da forma que nós cantamos? Tem música, a gente não canta, não. Claro que a seleção de Patrícia é a Espanha, mas a sua segunda torcida vai para quem? Depois da Espanha, eu sempre vou torcer pelo Brasil. É assim. É isso aí, Patrícia Dominguez. E agora, conexão com ela. Vamos à Barcelona? Afinal de contas, hoje o Barcelona vai jogar e ela é assessora de imprensa do clube. Boa tarde, Patrícia. Olá, meu amigo Herberto Henrique. Olá a todos os amigos da TV Cidade Verde. Eu sou Patrícia Dominguez e falo diretamente de Barcelona na Espanha. Aqui voltou o futebol espanhol. No final de semana já vimos a vitória do Barcelona diante o Mallorca por 4 gols a 0. Essa foi a primeira rodada das 11 que faltam. Agora estão faltando 10 rodadas para finalizar o campeonato espanhol. O Real Madrid também venceu diante o Eibar no domingo. E nesta terça-feira o Barça joga de novo. O Barcelona vai receber o Leganés nessa segunda rodada. Depois dessa parada pela Covid-19, pela quarentena de quase 3 meses sem partidas, o Barça vai jogar de novo no Camp Nou, mas claro, sem públicos, sem torcedores. O Real Madrid não está jogando no estádio Santiago Bernabéu, porque está em obras e aí eles estão jogando no estádio Alfredo Di Stefano. É um estádio que fica no CT do Real Madrid, na cidade esportiva. Um estádio bem pequeno, mas que por agora deu sorte, porque o Real Madrid também venceu. A classificação da Liga Espanhola, o Barça é o primeiro classificado, dois pontos só pela frente do Real Madrid e o Sevilla é o terceiro classificado. Estamos em contato. Eu vou trazendo aqui as informações do campeonato espanhol. É sempre um prazer poder falar com vocês. Um abraço de Barcelona.